Minha lady na mesa Minha lady na mesa Minha bandida na cama Tu sabes bem que eu sou louco Por esse teu, teu corpo Tu sabes bem do que eu gosto Mais do que ninguém Pode ser no chão e na mesa Podes-me fazer uma surpresa Vou gostar de certeza Vou gostar de certeza Não te troco por ninguém Tu sabes que eu agora sou teu refei E tu és a minha Minha lady na mesa Minha bandida na cama Minha lady na mesa Minha bandida na cama Bandida Tudo o que quiseres baby eu te dou Quando tiveres pronta eu estou pronto Podes-me dar um beijo onde arrastou Podes-me levar baby sabes que eu vou Podes fazer tudo ao teu gosto Hoje podes-me usar não me importo Só quero ver a expressão do teu rosto Podes-me usar não me importo Podes-me usar não me importo Minha lady na mesa Minha lady na cama Minha lady na mesa Minha bandida na cama Minha lady na cama Minha lady na cama Minha lady na cama Minha vida nunca mais, nunca mais Minha vida nunca mais, nunca mais